Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa atividade de inglês da semana. Peguem o caderno, pulem uma linha, coloquem a data e coloquem o assunto. Hoje o nosso assunto é sobre os quantifiers, né? Nós estamos vendo esse tema aqui e nós vamos ver mais um pouco dentro de outras situações. Então, aqui nós temos uma imagem, uma picture. Essa picture nos traz o desenho de leite, milk, ovos, egg, queijo, cheese, abacaxi, pineapple, laranja, orange, banana, banana, melancia, watermelon, alface, lettuce, tomate, tomato e são imagens de frutas, legumes, né? Coisas que a gente pode comer, foods e pode beber, drink. Então, vocês vão completar de acordo com a imagem, se tem feel ou little. Então, vocês sabem que feel e little significa pouco. Mas, lembrando que feel eu uso com os substantivos contáveis e o little eu uso com os substantivos incontáveis. Então, aqui nós temos O queijo, ele é contável ou incontável? Como que é o contável mesmo? Eu posso contar através de números, né? Um, dois, três. E os incontáveis? Eu preciso de expressões para poder contar. Então, o queijo, eu posso dizer aqui tem o queijo, quando eu vou falar do queijo, eu posso falar um queijo, dois queijos, três queijos, ou eu tenho que usar uma expressão? Uma fatia de queijo, um pedaço de queijo, um quilo de queijo. Então, se eu tenho que usar expressão, ele se torna incontável. Se eu posso contar com os números, ele é contável. Então, na B, there is a, seria feel bananas ou little bananas? As bananas eu consigo contar através dos números? Ou eu preciso usar alguma expressão? Na C, there is a feel milk ou little milk? Na D, there are feel vegetables or little vegetables? E na E, there are feel eggs or little eggs? Então, vocês vão completar com feel or little, conforme o substantivo que está pedindo na atividade. Se ele for contável, você usa feel. Se ele for incontável, você usa little. E aqui, nós vamos usar o many or much. Então, relembrando também, o many para contáveis e o much para os incontáveis. Então, olhem sempre o substantivo que a gente tem na frase. Então, se você não sabe o significado, olhem na tradução. Então, de acordo com esse substantivo, você consegue contar com os números ou você precisa de alguma expressão para falar sobre eles. Então, aí, nós já fizemos atividades sobre isso. Vocês já sabem, né? Mas, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp que eu ajudo vocês. Depois, nós temos aqui, também, vocês vão usar o much or many para fazer perguntas. Então, vocês vão perguntar how much or how many, também de acordo com os substantivos, né? How much, how many, significa quantos ou quanto. Lembrando, how much para incontáveis e how many para contáveis. Então, prestem sempre atenção no substantivo que tem lá na pergunta, né? Para você saber qual dos dois você vai usar. E eu agradeço a atenção de vocês. Thank you, muito obrigada. Até a próxima semana. Bye, bye.